E aí rapaziada, tudo bom com vocês? E sim, eu estou fazendo animação com minha voz, e eu tô falando em baixo porque já é de noite, eu não quero que minha voz brinque comigo, falando alto e tal, enfim, eu estou fazendo esse vídeo apenas para falar sobre, não quero que faça os tirinhos, é sobre qualquer coisa, o Insta dele vai estar na descrição, que é pera de tempo oficial, e eu estou falando sobre ele, tipo, se você ler no Insta, eu vou mostrar uma imagem aqui, de um dos desenhos dele, preste atenção nessa personagem com a minha. Tá entendendo o que, né? Bom, é, quando eu criei minha personagem, eu obviamente não sabia que, que nesse caso existia, e, é, tipo, é, eu achei incrível, é, tipo, a minha personagem ser bem parecida com essa, que, na verdade, tem uma garota bem bonita, até, de modo que eu, e, o Insta dele vai estar na descrição, eu apoio esse cara demais, ele é bem, ele faz os desenhos bem legais, e, o Insta dele é bem engraçado também, né, e, é, só isso o vídeo, espero que tenham gostado, e eu, provavelmente, não vou fazer outros vídeos, é, de animações com a minha voz, porque, é, bem difícil de fazer isso, né, enfim, falou. Tchau, tchau, tchau.